Balneário Camboriú reforçou a equipe para a retirada de briosoários e algas na Praia Central. A Bruna está por dentro dessa história toda e conta ao vivo para a gente os detalhes. Bom dia para você. Olá, muito bom dia a todos. É isso mesmo que você falou, o município de Balneário Camboriú reforçou os trabalhos para poder retirar esses organismos marinhos que apareceram mais uma vez na Praia Central de Balneário Camboriú. São algas e briosoários, alguns organismos que têm aparecido com uma certa frequência ali na Praia Central. Essas imagens, inclusive, foram feitas no fim de semana e mostram a grande quantidade. Além do trabalho que foi realizado pela empresa de limpeza urbana, o setor destinou mais três caminhões e duas máquinas carregadeiras para poder agilizar a retirada desses materiais. Só no último fim de semana, para se ter ideia, foram retirados 28 caminhões repletos de algas e briosoários ali da Praia Central de Balneário Camboriú. E para resolver isso agora, o município está contratando a segunda fase de um estudo que começou em dezembro de 2017 através da Univale para entender o que provoca o aparecimento dessas algas, desses organismos que acabam atrapalhando bastante a vida do turista que vem passear e também do morador que quer aproveitar a praia em Balneário Camboriú, porque além de ela estar bem naquela faixa ali da arrebentação, onde as pessoas normalmente se banham no mar, além disso ainda tem um cheiro característico desses organismos marinhos e isso acaba atrapalhando bastante o turismo, principalmente ali em Balneário Camboriú. Portanto, a segunda fase desse estudo foi contratada pelo município e deve começar a ser realizada para poder entender o que tem provocado o aparecimento dessas algas e, é claro, para tentar prevenir para que isso não aconteça novamente. Novamente.